O que é pessoal? Aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, mais um episódio de 2K15 WWE, vamos continuar com a nossa série, no último episódio o Seals derrotou o Luke Harper, vocês viram o Luke Harper acrobático, grande episódio, não percam se não o viram, episódio 30, e antes disso fizemos o que? Outro combate, eu não me lembro qual foi, mas não interessa, sei que o Rick Flair tem dado contente connosco, vocês veem algumas alterações em termos de ataques, de homens, vocês se calhar vão reparar nisso, durante, me dei algumas coisas, se eu não saiba se é o certo, vou chego lá e faço algumas alterações, vejo outros ataques mais bacanas, medo, depois o Seals, ocasionalmente, vai os fazer durante os combates, vocês vão se aperceber isso, Outra coisa, outra coisa, que não era mentira nenhuma, upgrade aqui nas skills, vocês, eu lembro-me, o Seals depois comprou umas cheiras, depois voltou atrás, comprou outra vez, e acabei por deixar de parte, O que eu queria realmente comprar, que era de cinquenta e tal mil, né, onde é que está, é esta aqui, cinquenta e seis mil, neste momento o Seals tem cinquenta e três mil, no intervalo dos dois combates, neste episódio, o Seals vem cá a buscar o Comeback, depois tem que ir, acho nisso, por isso vou deixar isto para o próximo episódio, em princípio, no próximo episódio já vou ter isto, e vou ativar, hum, também nos, 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 nos truques, aquilo tem que se ativar lá também, como o nosso amigo JP disse nos comentários, no último vídeo, hum, eu já vi, já estive lá a ver como é que é, e por isso, no próximo episódio, isso vai trazer, já essa cena do Comeback, de resto, de resto, de resto, hum, está aqui mais uma cena aqui em 9, se é isso, mas não vou gastar, atributos, hum, temos dez mil, hum, vamos fazer aqui um upgradezinho, antes de começarmos o episódio, mesmo, opa, momento era interessante fazer um aumento, menos, mais que, mais dois, Havia uma coisa, power, técnica, submission, power, submission, defense, estas coisas aqui, grapple, offense, chain, air, reverse, eu acho que eu tenho que reforçar isto aqui, nem amigos, warm, power, o poder, hum, pois, houve um amigo disse, se ele reforça a tua força, para dar mais impacto nos seus inimigos, mas se metemos aqui, podemos reforçar a minha defesa, amigos, e isso acho que é importante, por isso vou fazer aqui um investimento na minha defesa, mais uma vez, Vamos aumentar 5 em cada, e já está no máximo, ah não, isto já não dá, ok, ok, isto já não dá, vou tirar aqui um, e para subir aqui estes dois, exatamente, já temos 215 DSP, vamos por aqui nestes, custa um pouco, está feito, yes, digam o que é que acharam, ou o que, o que é que acham que o SUS deve aumentar depois, na próxima parte que fizer, já temos com um grau de 90, amigos, é Qualquer coisa, yeah, epic, vamos arrancar, amigos, para o primeiro combate, ver o que é que o nosso Henrique Flair tem para nós, guess what, I just talked to my good old buddy Triple H, ele falou com o velho amigo Triple H, O que é que ele fez, foi falar com o Triple H, dizer se o Triple H não se importava de fazer Tag Team comigo, e o Triple H, Diz, eu faço, mas eu tenho que provar que merece, realmente, que eu faço Tag Team com ele, e o que é que ele diz, que vou ter um combate de 4 estrelas ou mais, por isso vamos ter aqui um combate difícil, não sei contra quem, vamos já ver, ah, contra o Fandango, sério, o que é este combate difícil? O que é que está a gostar que a foquem da minha face, oh, Rick Flair, vamos ver, não vamos subscrever mão nesse adversário, isto cada vez está a aumentar mais a dificuldade, ao que parece, amigos, sem o SUS a mudar, isto parece que está a aumentar mais a dificuldade. Vamos lá, vamos lá, Briabella, retirou a nossa manager, acho que é que quiso combates que ela tem com a gente, ainda deve faltar alguns. Oh, meu Deus. E vem ela, acompanhado pela Bribella, 1,81m, acho que não é. 75kg ou 89kg. A tia, Style, Sails, vamos embora amigos. Agora vem o Fandango com suas danças malucas. Aí está ela, aí está ela, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí está. Vira amigo. Oh yeah, o que lhe gusta? Aqui está ele, Fandango. Vamos embora amigos, ver o Whatsapp. Vamos ver o material Fandango. Ah, estás a dançar? Eu vou te dar o dançar. Olha aqui. Ah, este safara, toma. Olha o que eu estou mais forte. Olha o que eu estou mais forte. Ah, como fazes-te. Toma. Olha, ganhou-me, ganhou. Agaste o que, velhote? Sai daqui. És maluco ou faço-te? Olha aqui. Acorda. Acorda, meu. Ah, sério? Se ele está a fazer pinfalls e enganazas. Oh, meu Deus, que esclarece. E aí está o reversal. Olha, fez reversal. Oh, meu Deus, dropkick. Pois ou não. Dá-lhe bribela, dá-lhe bribela. Oh, meu Deus. Então, melhor. Está esparvo, faz. Não, não, não. Não, não. Ah, o que é? Ah, o que é? Três. Oh, meu Deus! As paredes estavam lá. Anda, Fandango. Oh, e ele estava... Tumba contra as casas que tem de outro lado. Cinco. E parece que... Não é direito do ringue, não. Que golpe! Ai, ai, isso ele acerte. Oh, meu Deus! Spinebuster! Vai piscar, filho de puta! Olha o outro! Spinebuster! Oh, não! Acorda, meu! Estou a dar o miro? Volta para a cabeça! Volta para o templo! Oh, meu Deus! O que é isto, Zez? Arqueou! No ar! Fui a correr! Bum! Oh, Jesus! Anda, pandém! Olha aqui, Zez, o que é que eu tenho para ele? Já andei a trocar os truques, olha aqui! F5! Brock Lesnar! A funcionar! Bum! Acho que acabou para ele! Será, amigos? Ele está ali encostado às cordas! Neste ângulo! Ui! Vamos tentar! E isto será? 2! 3! Que boa, Zez! Eu acho que morreu mesmo para a vida! Depois daquele Arqueou! E F5! Que combo! Vamos para os truques aqui! Meu Deus! Que trem hesita! O Fandango levou! Era o expectável, amigos! Se ele está cada vez mais forte! E o Fandango não é adversário neste momento já para mim! E o Fandango não é adversário neste momento já para mim! Vamos ver algumas das truques! E o Fandango não é adversário! Aqui está o seu vencedor! O Tia! Styles! Oh, sim! Vencedor por meio do Pinball! O jogo vem para um fim! A completa dominação é o que foi! Está feitinho! O primeiro combate, amigos! Domingo de manhã! Espero que vocês tenham a ver este vídeo às dez e meia! Se não se eu às dez e meia! Às dez e meia ou às dez? Dez e meia! Sim! Se não se eu às dez e meia! Porque aconteceu alguma coisa! O Silvio tem tido vários problemas! Muitos problemas a renderizar os vídeos! Vou ter que provavelmente por matar o meu PC! Se não se eu às dez e meia! Se eu durante a tarde, amigos! Espero que deixem aquele apoio épico! Deixem aquele like! Não se esqueçam, amigos! É muito importante para esta série continuar assim cada vez mais episódios! Você está começando a crescer em mim! O Triple H está se mantendo em Bergen! Você vai enfrentar o seu time de legendário! Veja-me! Não estou errado em você! Oh! Deus! Será, amigos? Eu ainda não percebi muito, mas ele vai me pôr contra aí! Ou se vai me pôr na mesma equipe! O que é que... O que é que... O que é que o WWE está nos a preparar, amigos? É que isto... Está a fazer um loading que eu não costumo fazer! Vamos ver o que é que vai dar! Vamos ver o que é que vai dar! O que é que vai dar! Aqui uma imagem real! Está claro! Ops! É ali na célula! Não há célula! Pois! É sempre uma conversa! Vamos ver o que é que isto vai dar! Ops! Ops! Como em Miminha, ali na célula inventa de Popper View! Está! E o seu parto de time tag! Raymond Richardson! Quem é este palhote, Ray Richie? Não conheço, velhote. Vocês devem conhecer. O rei dos reis. Não sei quem é, velhote. Não sei quem é. Não interessa. Não interessa. O público está maluco. O rei dos reis. Oh, sim. O jogo. Triple H. E aí está ele. Melhor que nunca. Triple H. Mais. Mais um. Vou lutar contra a melhor dupla com o Ritchitch. Oh, meu Deus. Isso vai ser tão difícil. Eu vou lutar contra o Wild B. E aí, contra o Triple H. Felhote, contra o Wild B. Mas podíamos ter escolhido um... Eles fizeram um tripósito. Michael. John Michaels. Oh, meu Deus. Como é que eu vou sair disto? Jesus Christ. Meter-me contra a melhor dupla. E o meu companheiro, velhote. É quem? É ninguém. Não conheço. Eu vou lutar contra o seu parceiro e um jogador. Você não necessariamente vai lutar. Mas se você não tem um treino, você provavelmente vai perder. Eu vou lutar contra o Spine Buster. Consegui. Oh, meu Deus. O sacrifício que você tem que tomar para competir nas grandes ligas, na WWE, é incrível. Ainda bem que eu reforcei mais a minha resistência, amigos. Estes combates vão complicar. Quanto de dano foi isso? Uma luz de um esforço. Uma luz de um esforço. Que linha de um esforço. Que linha de um esforço. O rápido golpe. Isso, cara. Um gigante inscrível de dois instantâneo. Um gigante incêndio. Um gigante reconhecimento. Um gigante incomparável. Um gigante inscríneo. Um gigante inscrível. Um gigante inscrível. Valeu. Um gigante beleza. Um gigante real. Dei uma tarefa bacana no AAA, não dei amigos? 74% já. Ui, turquem! Oh, cara! Você toma um golpe assim e senta-o por semanas! Já queres que eu entre? Já estás cansado? Oh, meu Deus! Vamos lá, estamos ao lado isto. Vai buscar! Vai buscar! Há outro bom giro! Oh, não! Oh! Oh, não! Olha se fosse... Não sabe patelar disto. Bom, Deus! Ele está pressando um botão secreto para mover tão rápido? Eu quero dizer, esses picos não te darão um bom filtro! Você não pode sair daqui! Oh, meu Deus! Ele ainda está abaixo depois disso! Será? Não isto! Aí está! F5! Boom! Brock Lesnar! Ele quase tirou a sua cabeça com aquele lariat. Olha, livrou-se! Sério? Olha! Vai entrar maluco! Vai entrar maluco! Vai entrar maluco! Oh, já sabia disto! Já sabia disto! Já sabia disto! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Triple H entrou maluco! Não consegui surfar ainda por cima! Jesus Christ! Estou encher a maluco! Estou encher a maluco! Estou encher a maluco! E... Triple H! Estou encher a maluco! Triple H! Não sai daqui! Mas o que é que manda aqui? Sou eu, velhote! Curtam, Zés! Curtam! Curtam! Toma! Bu! Ha ha! Brutal! Tu! Toma lá disto! Vamos lá para fora! Bora! Estou cansado! Oh, meu Deus! Ele está lentamente sendo dissecado! Ui! Falhei! Não dando Shawn Michaels uma tanzara! Está parada nos dois! Estou bem cansado! Dá-lhe Richie, dá-lhe Richie, dá-lhe Richie! Pim! Conta ao poste! Boa louco! Não está dentro do ringue, mas é! Carininho, espinha, primeiro dentro da barricade! King! Triple H! É um repertório tão incrível! Ele está pitando, novamente, usando aquele poste como arma! 6! Oh, isso é devastador! É o Triple H! Tem que entrar! Será que vamos ganhar por desqualificação? Olha! Olha se eu fosse! E ele volta no ringue! Toma lá disto! Onde é que tu vinhas, maluco ou fazes? O que? Isso deveria fazer isso lá! Hum, damn! Hum, damn! Suplexinho! E agora é hora de desligar! É! 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 Bem jogado! Bem jogado! Bem jogado! Bem jogado! Olha! Toma lá disto! Descais do ringue! Oh my god! Ih! Agarrou-me bem! Meu Deus! É! É! E no universal! Não foi nada! Pau, estánei seヒately입니다! Feiu-me de A venha de A venha! Tem que fazer um finisher agora! Na pontinha da defesa do Shawn Michaels. F5 no Shawn Michaels! Vai chegar! Que vitória! Winner! Por meio do pinfall! Que vitória! O AAA está meio abandonado! O Siles aproveitou! Congratulations! 50.000 de SP! Por vencer no Purple View! Oh! Congrats Siles! Eu digo que você está bem bem! Boa! Muito bacana! 50.000 de SP! E aí velhote! O que acham do Siles entrar isso? Batista de Fichon de Sinelli nação mais fora da W Championship! Quer dizer que o Batista é o meu novo campeão aí do Bayern! Olha aqui! Upgrades! Atributos! 53.000 de SP! Mas já tem que ter ideia! Mas já tem que ter uma data ali! Mas depois há este movimento de speed! Vamos pôr já no máximo! Depois há este no máximo! Não é velhote! Por isto no máximo! Isto no máximo! Isto no máximo! Eu sei que isto depois ainda dá para... Tem ali mais amigos! Mas vamos por fase! Extamina Recovery! Vamos aumentar ao máximo! Eiii! Extamina Gasta Boa! É velhote! Cara não! Damage Recovery! Momentum! Grapple Reverse! Vamos pôr isto ao máximo! Chain Wrestling! 75! Grapple Offensive! Vamos pôr aí nos 80! Running Offensive! 75! Bar Submission! Pá! Isto! 75! Isto é que eu não uso muito! Environment Offensive! Vamos pôr o Imbabex! Cirel Ranch! Também! Gasta Pouco! Já pôs ao máximo! 40! Objetivo! Exposto! 80! Eu só já dei voltar a isto tudo! É que calhar vou começar aqui na Strength! Se calhar vai subir ou não! Caralho aqui no Triângulo! Força ao máximo! E dá para subir mais! Eu tenho força a 90! Agora! Ah! Isto é tributo! Jesus! Gasta Bué! Mesmo! Bem! Vou gastar agora aqui nas cenas que ainda não tenho evoluído! Vou pôr tudo ao máximo! Isto também já está ao máximo! Isto! Ao máximo! Ao máximo! Ao máximo! Vou pôr tudo ao máximo! Ao máximo! Pfff! Vou pôr tudo ao máximo! Tudo! Tudo ao máximo! Se der! Olha! Deu tudo isto! Tem que tudo! Neste momento tem que tudo! Já há umas coisas vou subir no Triângulo! E vou acabar por subir mais aqui! Deixem-me ver! Agilidade! Se calhar! Agilidade! Yes! Bom! Mas já está! Vamos pôr já no 80 também outra vez! E agora custa 33 mil! Isto é VCs! O Silsandou gastar VCs! Bem! Silsandou gastar VCs! Silsandou gastar VCs! Para passá-los para o outro nível da VCs que se gasta! Não interessa a gente! Eu sou-se por junto! Passa-me de 56 mil! Para comprar aquela cena do comeback! Eu não me esqueço disso! Prometo! 96 do Varal! Amigos! Oh my God! Agora é a divisão de parar! Como que esteja no normal! Como que eles sejam fortes! É difícil! É difícil! Bem amigos! Mais um episódio épico! Não sei! Espero que vocês tenham gostado! Sabem! Deixem aquele like! Vamos tentar chegar aos 700 likes! Meta que foi batida! Dos 600! No último vídeo! Nos últimos dois vídeos! Temos ultrapassado! Temos conseguido chegar perto de 800 likes! Alguns até! Alguns episódios temos com 800 likes! Vamos tentar neste episódio! Antes de chegar aos 700! Conto com o vosso apoio! Não custa nada! Deixar esse likezão! No vídeo! Ok amigos! Já sabem! Porque isto sem vocês! Não tem graça nenhuma! Até a próxima! Fui! 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 Tchau! 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 Tchau!